O roubo foi gravado por um morador do bairro Monte Quêmio, na zona sul de São Paulo. Passava das 5 horas da tarde, horário de bastante movimento, quando o empresário que está numa moto BMW é abordado por dois ladrões armados. Um morador pega o celular e registra toda a ação criminosa. Você levou a BMW? Levou a BMW. Um dos assaltantes tenta dar a partida na moto, mas não consegue. O empresário é obrigado a ensinar o bandido a pilotar a motocicleta. Está ensinando o cara a ligar a moto, tio. O cara está ligando a moto engatada. A moto pulou e morreu. Pulou e morreu de novo. Tem que pisar a embreagem, pô. Depois, a vítima se afasta com as mãos para o alto e anda de costas para perto do muro. As pessoas que assistem o flagrante ficam assustadas e, com medo, não conseguem ajudar o empresário. Os carros que passam pela Avenida Professor Gioia Martins desviam do roubo. Depois de algumas tentativas, o ladrão consegue arrancar a moto importada e sai em alta velocidade. Atrás dele, o comparsa também foge numa outra motocicleta. O cara acabou roubando o cara ali. Acabou de roubar a moto, cara. Levou 800 do cara. O assalto aconteceu neste ponto aqui, que fica a menos de um quilômetro do apartamento da vítima. Os bandidos saíram daqui levando a moto modelo BMW de 1.200 cilindradas. Agora, esse assalto poderia ter sido ainda pior, já que a esposa do empresário vinha de carro logo atrás, mas ela não percebeu que o marido estava sendo assaltado com uma arma apontada para a cabeça. A minha esposa atrasou no farol e, graças a Deus, ela conseguiu ficar lá uns dois ou três minutos longe de mim, porque senão seria uma cena muito estressante. Você imagina a minha esposa vendo eu ser assaltado. Qual seria a reação dela? Ela poderia parar, poderia jogar o carro por cima, poderia fazer alguma coisa. Estaria colocando em risco a minha vida e a vida dela. A moto do empresário é um modelo potente que custa cerca de 70 mil reais. A motocicleta foi encontrada no dia seguinte ao crime, toda danificada. É um bem que a gente lutou muitos anos para conseguir ter e para tentar aproveitá-lo. Infelizmente, a hora que você acaba recebendo a moto de volta, como você percebe que tem maldade, porque as peças que estão quebradas na moto não precisariam estar quebradas, e você recebe novamente o seu veículo em uma situação ruim. Este empresário escapou da morte porque não reagiu ao assalto. Ele aparece nessas imagens, sendo rendido por dois ladrões armados que levam a moto dele embora. Parece que é uma eternidade, porque naquele momento você pode entender o seguinte, a sua vida pode acabar naquele momento do nada. De repente você estava saindo, voltando para a sua casa e a sua vida acaba sem você entender por que isso acontece. Essa sensação é horrível. Depois do roubo, os bandidos levaram a moto importada para a comunidade do Jaqueline, que fica aqui na zona sul de São Paulo. Usaram o veículo no famoso pancadão do funk. Depois, a moto importada foi abandonada próximo a um lote vago, toda danificada.